E após o Natal, né gente, estamos vindo ainda um feriadão prolongado, né, Natal aconteceu na última sexta-feira e por conta disso o comércio não funcionou no sábado nem na sexta, mas hoje volta ao normal, só que somente depois do meio-dia, viu gente, os trabalhadores do comércio voltam a trabalhar hoje após o meio-dia, após esse feriadão prolongado. Vamos saber um pouco mais como que fica o funcionamento do comércio, inclusive, para esta semana? A Tati Simon tem mais informações. Após o Natal, os consumidores podem, a partir de hoje, voltarem às lojas do centro de Três Lagoas. Inclusive, é esperado mais movimento no comércio e no shopping da cidade a partir desta segunda-feira, por conta dos clientes que queiram efetuar a troca de algum presente de Natal. E nessa nova ida às lojas, os vendedores têm a expectativa de emplacar, além da troca do produto, uma nova venda. O período de Natal e Ano Novo é a melhor época do ano para os lojistas. É a melhor data para aquecer a economia na região e, por isso, as lojas funcionaram em horário especial. O comércio local teve expediente estendido desde o dia 10 de dezembro até a véspera do Natal. As lojas ficaram abertas até às 9 horas da noite. Depois dessa maratona de vendas, os comerciantes voltam a abrir as suas portas hoje, a partir do meio-dia. Segundo o acordo entre os sindicatos do comércio varejista e o dos empregados no comércio de Três Lagoas, entre os dias 28 e 31 de dezembro, o expediente no comércio volta ao horário normal, que é das 8 da manhã às 6 horas da tarde. O comércio fecha no Ano Novo e retorna na segunda-feira que vem, dia 4. O comércio fecha no Ano Novo.